Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido. Eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciantes. Se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar. Um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no YouTube, eu ainda simplifiquei mais no curso. Lá você vai aprender, afinar o teu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas. E vai aprender também campo harmônico e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido. Ouviu a música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela estava e quais os acordes ela vai pegar. Isso você vai fazer com facilidade. E você compra isso pelo WhatsApp, me adiciona no Zap, me adiciona no Zap para este material. Não é para receber aula no Zap, eu não dou aula no Zap, é para você entrar em contato, para saber sobre este material. Você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para baixar em computador, colocar no pendrive, assistir na sua televisão ou no seu computador. Se você não tem computador, você baixa no Alan House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com este material. Custa só R$100,00 esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica. Esse é o segundo curso, também custa R$100,00. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas em cada pasta, eu tenho 32 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas, custa R$30,00. Você vai me mandar um ok no Zap, eu te mando as informações, você compra lá, recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto. É só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende a montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Entre em contato pelo Zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no Zap, é sobre este material. Muito obrigado, vamos para a música. Tchau. Olá pessoal, vou deixar para vocês aqui, de José Ribeiro, Erro de Matrimônio. José Ribeiro, Erro de Matrimônio. E empolando a língua aqui, o negócio está sério, não é? Então gente, olha só, as cançõezinhas bregas, lindas demais, tocavam demais no rádio. E eu lembro, vez em quando eu me lembro delas, eu venho aqui e coloco para vocês. Ah, isso tocava demais no rádio, não é? Coisa boa. Fingida, tu não me amas, eu o vejo agora. O que tu queres é me fracassar. Mas seguirei o meu destino, enfrentarei até a morte. Mas não me queixo da minha sorte. Os nossos filhos não podem pagar por um erro de matrimônio. O nosso sonho foi nos casar. Para nunca nos separar. Para nunca nos separar. O que tu queres é me fracassar. Me fracassar. Mas seguirei o meu destino. Me enfrentarei até a morte. Mas não me queixo da minha sorte. Me enfrentarei até a morte. Mas não me queixo da minha sorte. Me enfrentarei até a morte. Mas não me queixo da minha sorte. E o que tu queres é me fracassar. 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 Para nunca nos separarmos Música linda que eu estou deixando para vocês Se você gostou, deixe seus likes Se inscreva e compartilhe este vídeo Muito obrigado, um abraço a todos vocês Até a gente